Ela ficou quietinha rapaziada, tá fugindo mesmo na cara dura, ah não Fugiu na cara dura velho, aí pra você ver Foi engraçado, nossa foi demais mano, você deu pra ver o reboque do Steli voando mano É que lá foi acidente, foi nem pra querer Cara esse carro que tem tanta sorte do freio desse caminhão ser bom velho Ah tem um deus calãozinho E aí, boa noite, seja bem-vindo mano Verdade, rolou o trem, quem disse que não voa, voou sim, acabou de ver o Steli voando, mas Danilo Tem limite de música, tá Ivan, acho que eles não conseguem pedir mic 5 músicas simultâneas na fila não Não sei, tem que ver, tem que fazer um test, depois colocar talvez tem mais limite né Tá no meu canal ou logo erro, da hora mano Tá com mais de 10 na fila caramba Cadê teu ADM, custa 15 mil de ponto viu Danilo, ADM Uma boa ideia hein Douglas Ai ai Por que não tá falando nada aí Danilo safado E aí Gustavo, boa noite, safado tá digitando na live lá e não fala nada Só porque o cara mandou ele sumir Só porque o cara mandou ele sumir Pazera, vocês que estão colando agora sejam bem-vindos pessoal, obrigado pela presença mais uma vez mano Oh, não vou falar nada não, mas eu tô de parabéns hoje hein, boa noite Gustavo Jumenoio Jumenoio Ivan, no caso desse jeito aí mano, dá pra quem for É só pra quem colocar música zoada, tá ligado Não esquenta muito a cabeça com senão Ivan, que eu acho que depois Ele vai ficar na fila lá, tá ligado, aí você vai botar live É ruim pra eles mesmo, tá ligado, porque tipo vai demorar demais pra tocar pra eles as músicas né Mas não fica esquentando muito a cabeça com você não mano Bora merda Ivan Que isso Quem é esse filho do Danilo aí mano Pode dar ban, pode dar ban Filho do Danilo Pode dar ban, pode dar ban O Danilo não quer sumir o filho dele ó Renan E tá querendo dar ban pra queimar evidência hein, ó pra você ver Não dá zoeira isso aí não, é verdade mesmo Beleza Tô louco Danilo, não vai assumir teu filho não cara Vai assumir teu filho hein Danilo Filho da cadeia Filho da cadeia O que é que é que vai ganhar ainda Eu não vou andar o Danilo Ô ô ô ô ô ô ô ô ô Agora que eu me riquei Ou eu vou andar o Danilo Ô Danilo, o ô 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 Aí eu não tem como né, não, é que você quebrou aí Tá viajando Quem é que tem Quem é que tem um útero ali porra Ai tá viajando Ah tem certeza Eu vou até ficar quieto depois dessa aí. Eu não compacto. Galera, é o seguinte, agradeço a cada um de vocês que está aqui, mas eu não compacto com meus amigos. O que ele fala é problema só deles. O problema é só dele mesmo. É que a mãe da criança curtindo o bagulho do Renan. O que é isso aí? Como assim curtindo meus bagulho? O que é isso aí? Ah, vai querer mentir agora. Ah, vai onde, pai? Por favor, o Danilo está devendo a pensão dele também. Põe, pensão? Não, mano. O Danilo, o celular dele é só pagar pensão para os filhos. Com Coptuco, nada não, mano. Os amigos meus, o que é isso aí? O problema é só deles. Meu é meu. Pô, eu vim para o lugar certo? Não, está errado. Você está na frente ali, então você também está. Caramba, mano, esses caras aqui não andam, velho. Parece que tem uma tartaruga dirigindo. Tira o Gustavo do banho, mano. Coloca ele por menos tempo, mano. Dá-se esse tempo que eu falei para você de ficar alguns dias aí sem comentar nada. É só os caras aralhar nas músicas que pede. A não ser aquele ararô na música que eu nem vi, mano. Talvez esse ararô na música eu não vi. Quero pensar um susto também não tem fim não, galera. Eu não posso. O Luiz, pensa uma coisa. Quando você quer dar golpe assim, Luiz, você tem que achar uma pessoa que tem muito dinheiro, Luiz. O Danilo da vida, né? O japonês. O japonês geralmente tem dinheiro. É, tudo pede break, Luiz. Agora eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, você está vendo aí, mas está bom. Ah, a música chama Blind Azeitona. O que é isso? Eu não tinha visto não. Achei que era por causa da fila de música, mano. Caralho. Galera, quando vocês querem dar golpe em alguém desse jeito, a barriga tem que ser alguém rico. Eu já falei para vocês. Vai dar não ferrapado igual eu da vida. Não adianta, pô. Vai, se você. Então vamos lá, amarramos. A academia band S Pai, tô de acordo com isso aí, viu Douglas? Sou pobre também. O que que tem eu? Eu sou rico? Rico aonde, rapaz? Concentradão aqui, filho. Nossa, a curva aqui é pra matar, hein? Cadê o GPS? Cara, nem eu tô enxergando direito ali, mano. Tá bom, porque eu te comparto. Vim pra faixa da direita aqui. Quero café. É, rico de conta eu vou pra cá, pra pagar igual o Douglas falou ali. Verdade isso aí. Vai não é rico, galera. Não acredita na carinha de bonzinho dele não, nas coisas. Relaxa, mas vai educar esses caras aí. O Stelic é rico, rapaz, ganha meio milhão por mês aí. Meio milhão de peso se eu vou por mês. Tá bom. Então Ivan, eu acho que é um sol, né? Tem que ficar virado pro sol pra poder bugar. Esse GPS aqui que eu comprei na loja de Naoki, né? Só que ele não quer trocar pra mim. Naoki. Opa. Precisa trocar um GPS aí, cara. E aí? Como é que vai ficar? O GPS bem estragado aqui. Complou porque aqui. Complou porque aqui. Tá vendo, galera? Tá vendo como é que é isso? Já falei, garantir a vista. O GPS tá aqui dentro da luta. Você só enxerga de noite. A luz esquerda não enxerga nada. Vai. Após, os caras são meus, hein? Não precisa, não precisa, né? É isso? Tamo junto, Douglas. Obrigado, cara, pelo carinho. Na verdade, ele falou pra mim que tinha garantia. Nossa, aí ia pra acabar, viu? Garantia, mista. Sai da mista, perdeu garantia. Não, garantia que saiu da porta pra fora já era garantia, né, Anouk? Garantia, mista. Daí o mista, perdeu garantia, né? Pode ser o que? A vida, tá vendo? Comprar coisa xinguilingue aí, ó. Ah, você sumiu, hein? Onde você foi, mano? O original. Ai, meu Deus. Falou que não tem qualidade, ah, não. Nossa, galera, agora foi rápido, hein? O seu, o seu peça de celulejo, peça de computador, é tudo fabricado, China. Tudo xinguilingue. Tudo fabricação, China. É, exatamente. Então, China tem qualidade, né? Comprou porque quis, não tem garantia. Deixa aí, eu deixei, deixei. Vou lá ter uma conversa com ele, vou levar o Danilo lá. O que você está dando chute? Está dando ruim, então, não, mano? Não, estou noventa por hora. Agora que eu estou vendo vocês no mapa ali no GPS, mano? Está doido? O Danilo e a Carol, tá, está me correndo mal um pouco. Ah, não, isso aqui na frente é muito ruim, não. Pode falar. Cara, eu não consigo dirigir na câmera de fora, velho, na sala de cima. Olha, o cara parou. Para, por que você parou aí, filho de Deus? Para. Eu esqueci qual tecla que é que muda o painel do ovo ali. E? Quero ver os quilômetros ali. É e de idiota. Vamos aí, para você ver. E de styling? Ah, entendi. Ajuda o cara, o cara fica me tirando, velho. Olha o consumo de combustível. Eita, pega. É. Cara, eu sei porque que o negócio da live está assim, mas do painel apurto a culpa, mano. Eu acho que não tem trevo aqui já, cara. Eu acho que não tem trevo aqui já, cara. E aí é para acabar, viu? E aí, rapaziada, qual conjunto dos três que estão aqui hoje vocês gostaram mais? É, esse que é o preferido dos seis, mano. Filho do Danilo. Filho do Danilo. Filho do Danilo. Na verdade é quatro, né? Filho do Danilo. Filho do Danilo aí, ó. Acabou de ficar aqui na minha live, ó. O cara aí tem que respeitar, né, mano? Oh! E aí, Gisele. Boa noite, mano. Ah, Gisele. Mas um só não tem que ser maior. Ó, o Danilo. Que? uns mil de multa! Toma, aí! Vai ter que pagar agora, o vagabundo! Bom, filho do Danilo! Tamo junto, Logras. Obrigado por estar com a gente Não só você, como toda rapaziada Acompanhando nossa trajetória Do dia a dia Tá maluco, mano Olha esses adar É só baixar o mod do ônibus Hoje, Zé Baixa o ônibus O nome dele, baixa o ônibus Assim o caminhão mesmo Pera, na moral, mano A música é desse jeito Não consigo gostar, não Verdade, né? Ali em contínuo Tem uma coisa que dá pra virar pra direita A esquerda na real Tô quase alcançando um 6, Zé Que porra, olha o trevo Nem vi que era trevo, cara Não, a gente vai virar pra ali, cara Vamos ver Chegar perto ali A gente vê se consegue virar Ah, não, matou duas famílias Essa música de novo, cara Eu acho que essa é diferente, né? Vamos ver Você plantou aí, velho Tô procurando um lote ali pra cá Pra comprar Ele não tá rico Tá comprando lote pra todo Quanto é lugar Aí, ó E aí, Carol Eita 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 Ó, se isso é reto ou virou a foro reto? Oxe, não é virar ali, não? E atrás? Não, mano Aí não, pô Ela é na frente Tá Tá lá em contenda que é pra virar, pô Uhum Busca de paredão Tem que colocar essas músicas quando alguém bater, rapaziada Essa aí, ó Quando vocês acham que vai dar merda, né? Ih, então vai repetir a live inteira Beleza Vai entrar na live do estádio e colocar a música do Galinha Pintadinho Beleza Eu falei pro Ivan dar banho de 3D em colocar música de meme O quê? O Ivan tá, tá instruída dar banho de 3D em colocar música de meme Galinha Pintadinho não é meme? É uma música, é a cultura, pô Galinha Pintadinho e desenho pra criança Não vê ninguém fazendo meme Olha Música zoada Pode dar banho, viu Ivan? Não importa, não É o desconto pra ele ficar vendendo esses GPS Aponhar uma música lá se der banho Não, eu vou juntar ponto só pra tirar o... O moderador do Ivan se enche o dele Como assim? Eu só entendi Só que nós juntar ponto, hein Só porque o Ivan colocou aquilo ali agora, eu vou ajudar se conseguir ponto, peraí Beleza, a Carol colhendo emprego ali dentro Ó, ó, ó Agora só vai mandar dois pra dentro, tá ligado? Respeite a vida, viu? Na dúvida não ultrapasse Pode deixar Isso aí tem que pôr no parabéns Isso aí tem que pôr no parabéns do Danilo pra ele lembrar Vai lá Vai lá, rapaz, a vida é só uma, rapaz Orra Três meijados com a gente, caramba Três meijados com a gente, caramba Já tá um terço da gestação já Vou colocar uma desgraça de música aqui já, velho Quem é que foi? Quem é que foi? Quem é que foi que não vai... Não vai ensinar ele Ó o Danilo andando na estadia, tá achando Tô falando, mano, ele tá achando que é trilha Pior que esse toquinho é legal, velho Nossa Qual que é a música original que tem esse toquinho aí, galera? Salve, Arthur Eita, rapaziada, deu ruim Eita, olha o ônibus aí, beleza Acho que deu ruim, hein, galera Engraçado que vocês conhecem... Tudo bem, Danilo, Arthur? A música, tá ligado, vai de locão 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 Tinha, tá ligado... Oaken, tá ligado, vai de locão Mãe, já, tá ligado, vai de locão E tá ligado E tá ligado on advisory